Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e esse é o canal para os curiosos e sabemos que a China, assim como outros países asiáticos, tem uma cultura totalmente diferente da nossa. E ser mulher nesse país e decidir continuar solteira não é uma tarefa fácil, pois já se inscreva no canal e ativa as notificações porque hoje veremos a triste realidade das mulheres solteiras na China. Shang Nu é a expressão usada para definir as mulheres chinesas com mais de 27 anos que ainda não se casaram. A tradução dessa expressão resulta em qualquer coisa como mulher sobra ou encalhada. É assim que a sociedade chinesa vê as mulheres que decidem continuar solteiras. E essa cultura é tão enraizada que 90% das mulheres desse país entram numa corrida em busca do casamento antes que complete seus 30 anos. Pois se tem 27 e ainda não se casaram, são consideradas literalmente mulheres que sobram. E se parece estranho chamar as mulheres de sobras aos 27 ou 30 anos, a China tem uma longa tradição de mulheres se casarem jovens. Mas uma curiosidade é que a idade tem aumentado, como costuma acontecer em lugares onde as mulheres se tornam mais instruídas e independentes. E em 1950, a idade média para as mulheres chinesas urbanas se casarem pela primeira vez era de 20 anos. Nos anos 80, passou para 25 e agora são cerca de 27 a 30 anos. E mesmo com esse aumento, a cultura de se casar jovem na China ainda persiste. O problema maior dessa cultura é a família, que pressiona suas filhas a se casarem antes dos 30 anos. E caso isso não ocorra, são consideradas uma vergonha para a família e para a sociedade. E respeitar os pais é a qualidade mais importante na China. E não se casar é considerado como o maior sinal de desrespeito. E os pais de filhas solteiras chegam a acreditar que elas se tornam pessoas mais estressadas e tristes pela falta do casamento. E a coisa é tão séria que se uma moça tem bebê depois dos 27 anos, a licença maternidade dela tem um mês a mais, pois ela é considerada velha e vai ter mais dificuldade para se recuperar. Mulheres chinesas que têm mais de 30 anos e optam por uma carreira, por um futuro, sofrem constantemente a pressão matrimonial vinda de todos os lados, seja dos pais ou até mesmo vinda de colegas de trabalho. Na China, os primeiros 20 anos das mulheres é considerado seu tempo atraente. E é a fase onde os homens se interessam, por considerar mais belas e férteis. E como as mulheres jovens nesse país têm pouca coisa a se preocupar, elas entram na chamada ansiedade matrimonial, que na grande maioria das vezes é imposta por seus pais. E elas acabam se casando para cumprir uma tradição e deixando de lado suas vontades próprias. E o mais assustador para nós ocidentais é que existe uma feira de casamento bem tradicional em Xangai, onde em pleno ano de 2018, centenas de pais vão aos domingos e colocam papéis com a descrição de seus filhos e requisitos em troca de um casamento. Atributos como branca ou branco, saudáveis e sem vícios são facilmente encontrados, juntamente com o ano de nascimento, peso, altura e província. Podemos encontrar também informações sobre qual faculdade cursou e se fala outras línguas, e todas as características que os pais julgam importantes para gerar interesse na freguesia. Porque na China é muito importante que os filhos sejam bem casados, e o amor é um tópico que não importa muito nesse contrato, não para os pais. Alguns dizem que o amor vem depois, outros dizem que o amor realmente não importa. Infelizmente, esses pensamentos não são apenas dos asiáticos, porque ao longo da história vem se repetindo esse padrão cultural no resto do mundo. E ainda que sutis e silenciosos, existem muitos estereótipos e preconceitos sobre mulheres solteiras. E uma coisa legal a se falar é que as mulheres chinesas, hoje em dia, são mais educadas do que nunca, e estão cada vez mais resistindo ao casamento forçado pela tradição. Além disso, percebemos que a China está se abrindo, e cada vez mais jovens mulheres percebem que não é bem isso que elas querem, principalmente as que vivem em grandes cidades. E podemos observar que uma nova ordem social está se formando e sacudindo os pilares fincados pela sociedade chinesa. Até porque toda mulher, seja ela chinesa ou não, tem o direito de decidir sobre o seu futuro, sem estereótipos ou preconceitos. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e diz aí nos comentários o que você acha sobre o assunto. Obrigado mais uma vez você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu, e até o próximo vídeo. Fui!